Ai, meu Deus do céu. Cara, não, calma aí. Empurrar é só segurar pra direita. Aí esquerda tu vai embora. Aí baixo e esquerda, aí ele puxa. Caramba. Esse jogo é muito cabeça mesmo, eu não tô entendendo a genialidade mesmo, gente. Desculpa. O que é aquele carro ali que eu tô precisando pra ontem? Vou pegar um pirulitão pop desses. Tá, nossa, eu entendi. Eu entendi e eu não queria ter entendido. Aí eu venho aqui, tá? Agora que eu tô olhando isso não foi muito bem pensado. Eu sou muito bom. Nossa, eu odeio jogo de puzzle. Eu achei que ia ser um jogo haha, moments. Sabe, só coisas hilárias. Toma, de carro, o que que vai acontecer? Eu não vou sofrer dano das bombas. Também não precisava exagerar tanto assim. Se eu cair nesse buraco e precisar ter chegado aqui de alguma forma com o pirulito, eu me mato. Eu não tenho mais como sair daqui. Eu não sei como eu passei daquilo tão tranquilamente. Eu tô sentindo que vai ser, tipo, um buraco errado e você vai explodir e morrer. Oi, música, tudo bom? Meu pai amado. Que jogo absurdo, gente. Que que é isso, cara? Cara, eu não acredito, mas a gente completou outra fase. Eu não sei de onde eu tô tirando paciência. Ah, o que que eu faço aqui? Enfio uma mamona no meu cu? Não, tá aqui. Eu consigo passar pra cá. Nossa, que legal vai ser fazer esse pulo no exato. Tá aqui, que porra foi essa? Como é que eu atravessei a plataforma? E esse jogo é animal. Quero pegar e sentar num pau. Porra, que bom. A animação foi no lugar errado. Cara, esse é um inimigo? Eu tenho que salvar o jogo porque eu não sei se vai me matar. Já sabemos agora. Essa porra ridícula e nada a ver é um inimigo e atravessa a caixa. Esse negócio de tu virar e ter que esperar essa animação pra virar pro lado. Puta que pariu! Vem, 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 vem. Não vou aguentar mais um ciclo dessa porra. Não tenho o que é necessário pra aguentar. Que como é que é? Desculpa, como é que é? Como é que é o negócio? Por que tu não pulou, seu ovo do caralho? Toma. 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 Meu Deus. Toma. Me... Bogas. 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 Que blocos são esses? Hã? Ah, que coisa boa. É só dar aqui, ó. Oh! Oh my God! 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 Ai, não! Toma! Ai, meu Deus. Só agachou. Oh! Que mentira, hein, papai? Minha baixada não vale de nada. Minha baixada não vale de nada. Anos. Anos mesmo. Filha do ma... Ovo podre do caralho. Toma. Toma! O cara é bom. O cara é bom. O cara consegue transformar os controles horríveis desse jogo em uma grande palhaçada. Liberamos uma de cinco portas mestras. Aliás, seis, né? Porque eu liberei uma, então na verdade eu não fiz porra nenhuma. Isso é maravilhoso. Coisa boa. Vamos no mundo da janela. Afinal, estamos jogando esse jogo no Windows, né? Ai, que lindo design. Ai, que bom. A música do Chaves voltou. Eu tenho quase certeza que isso aqui é um render numa árvore de Lego. Onde é que eu vou agora? Só isso aí que o jogo esqueceu de me avisar. Tem uma passagem oculta nas pedras? É por aqui a passagem secreta, será? Cara. Que jogo lixo. Cara, que jogo bosta. As horas que as crianças não devem ter perdido tentando encontrar isso, cara. Ai, meu Deus do céu. Caraca, bicho. Não, assim, ó. Eu já ouvi falar de passagem secreta pra pegar poder no Doom, no Offenstein. Pô, até Dark Souls. Elden Ring. Elden Ring tinha aquela passagem secreta que tava bugada. Demorava não sei quantas porradas pra destruir. Agora, passagem secreta, que é o caminho da fase, é a novidade. Imagina uma criança jogando isso daqui. Atravessa tudo isso, não sabe que dá pra salvar, fica morrendo mil vezes. Tem que jogar a fase inteira de novo por causa de um erro bobo. A pessoa fica se culpando, mas a culpa é do jogo. Você tem um design de merda. Essa música anima, rapaziada. Pô, onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir nessa porra aqui, hein? Peguei o período de Tom Pop. O que que eu faço? Oh, que legal. Não, vamos lá, vamos lá de novo. Peguei o período de Tom de novo. Agora já aprendi que pra cá tinha lava, né? Então vamos pra cá. Legal também. Ahn? Ai, ai, ai. Que jogo que não para de inovar. Caramba, e quando tu pensa que o jogo não pode ficar melhor, ele vai e adiciona mais uma camada, assim, na gameplay boa dele. Tá aí, qual é que é? Meu Deus. Feature nova, gente. Vocês já sabem que vai ser bem programada, bem legal, bem rápida também, ó. Tinha velocidade no movimento do personagem. Se o tubarão não sair dali, eu morro afogado. Beleza, deu tudo certo. Cara, só falta um. Mas onde? Onde Deus poderia estar localizado esse último negócio? Tá? Ô, Lua, tu é doente. É sério, Lua, tu tem um problema, velho. Jogou 15 fases disso. 15? Tu é um doente, cara. Tu é louco, louco. Maluco. Vai te tratar, irmão. Olha que legal. Boiando. Ovo boiando na água. É assim que os machos ficam quando estão na piscina. Os ovos boiando. Toma. 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 Cara, não é possível. Não, não é possível, não é possível. Não, não é possível, não. Não é possível. Legal. Eita, porra, deu certo. Cara, que caminho é esse, cara? Que caminho é esse que não acaba, cara? Que que é isso? Cara, o jogo te faz andar 10 quilômetros sem pegar um baú. Aí, em uma área, ele te taca uns 90. Tá, os caras claramente não sabiam ainda fazer game design em 98. Também não conseguiam pensar muito bem, assim, no que que ia ser divertido. Mas tá aí. Completamos. Não completamos. Falta a última fase. Cara, essa é a última que eu vou jogar. É a última, eu juro por Deus. Eu acho que agora já tá remando, tipo, meia hora por fase, tá? O negócio tá absurdo já. Mano, que porra de música do Space Jam, versão cocô, é essa, velho? Caralho. Esse jogo é definitivamente um dos jogos já feitos, gente. Oh, meu Deus, dois grandes testículos maciços. Tem que ser tudo bem pensado. Meu Deus, meu Deus. Foda-se, foda-se, só vai. Filha da puta, por que tu ficou gozada e verde? Ai, eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu não vou aguentar muito tempo disto. Passei e vou salvar. Toma, beleza. Oh, meu Deus. Tu dá o teu toba. Eu não aguento mais essa música. Por que teria esse negócio aqui se ele vai estourar dentro d'água? Cara, sério, esse jogo é muito gênio. Eu não consigo nem captar as ideias mestras dele, velho. Ah, tu tá de sacanagem. Cara, eu quase matei o Egbert. Oh, meu Deus. Não. Não, Egbert. Eu vou dar a bunda, eu vou dar a bunda. Yes. Yes, eu vou. Porra, bem que podia ter mais um aqui, hein? Puta que pariu. E agora? Cara, o que que eu não peguei? Tá ali. Tá ali mesmo. Puta que pariu. Tá, é só entrar aqui. Slow motion. Missão impossível. Pegamos. Saímos retilineamente. Oh, yes. Tá ali, ó. A chave, gente. Meu Deus, vai acabar. A tortura vai acabar, gente. Eu não acredito. Yes. Yes. Eu até perco o filtro de dentro d'água. Duas de seis portas abertas. Meu Deus, tem tanta fase que... Meu Deus do céu, viu? Deixa eu entrar nessa bola aqui. O que que tem aqui? 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 Essa deve ser uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida inteira. Sakura, Sakura Nasei conani cura Konari moshita Peta lascai Por onde se passa Tasque só se te kudasai Sakura, Sakura Nasei conani cura Konari moshita Peta lascai Por onde se passa Tasque só se te kudasai